Acabou! 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 Acabou mais uma! Você está no canal Marinho da Estrada, a novela da vida real! É isso aí, gente! Mais um vídeo começado para vocês aí curtirem o canal do Marinho da Estrada. Só para dizer, gente, Belém vai ficar para trás agora, gente. Mais uma entrega encerrada, mais um contrato encerrado com satisfação. Não, com satisfação também não, né? Demorou tanto, Deus livre! Faz com perfeição. Carga entregue direitinho, nenhuma varia, tudo perfeito, cliente satisfeito, tá? E nós vamos para a próxima, gente, vamos para a próxima. Agora daqui nós vamos lá para a cidade de Castanhal. Hoje, dia 18, 18 de julho de 2020. Vamos lá para Castanhal, marcar a placa da Muriçoca lá. Agora 15 para o meio-dia. 15, é, 15 para o meio-dia, ô! Base, panela do fogo e barriga vazia, hein? E agora, gente, nós vamos ver se a gente consegue carga para a Muriçoca. Será para onde que a gente vai agora, hein? Será? Será quantos caminhões vão estar na frente do barinheiro lá para pegar carga? Lá da Isoeste, quantos caminhões será que tem lá na frente, na fila? E quantos dias será que nós vamos ficar esperando carga? Fechou o sinal. Tudo isso é uma incógnita. Mas tudo isso você vai ver aqui no canal do marinheiro da estrada. Por isso, por isso, vem com a gente. Vem, senta na boleia, aperta os cintos e vamos para mais uma aventura aqui no canal do marinheiro. É isso aí, pessoal. Olha aí, hoje já é, agora já é dia 20, tá? Segunda-feira. Nós já terminamos o nosso descarrego, todos os contentos. Já estivemos, sábado mesmo, gente, já estivemos lá na empresa Isoeste e já deixamos o número da placa lá para ficar na fila. Aí passamos o final de semana, pessoal, aqui no primeiro posto aqui que tem, aqui em Castanhal. Eu nem me lembro o nome do posto. Alessandro, acho que é. Hã? Acho que é Alessandro. Posto Alessandro, aqui em Castanhal. Opa, tinha uma lombada. Uma lombada, né? Aí passamos o final de semana no posto, em Castanhal, aqui. Teve até janta, Leila? Teve. Teve janta? Deve. Uma janta meio, ó, meia fônica, é? Mostra para a galera aí como é que foi a nossa janta de sábado aí, Leila. Mostra aí para o sol dele. É, gente, vida de caminhoneiro é assim aí, ó. Mulher fazendo comida. Aqui, ó. Ó, ó a água. Cuidando da água. Basta lá no canto, ó. Olha lá, gente. Jogando a água para fora. Bem na hora que a gente foi fazer comida, a nossa cozinha resolveu chover aí, ó. Olha a chuva. Olha a chuva aí, ó, gente. E a gente aqui fazendo a comida. Nós ainda não passamos silicone ali. Mas aqui, tá aqui, ó. O fogareiro tá aqui fazendo... O que você tá fazendo aí, Leila? Arroz de carreteiro com carne seca, com carne de sol. Arroz de carreteiro com carne de sol. E olha a chuva aqui, gente, na nossa cozinha, ó. É que aqui, gente, nós colocamos uma calha ali em cima, mas ainda ficou vazamento. Tem que botar um pouquinho de silicone ali. Mas olha aqui, ó. Cozinha vazando dentro. Olha a água, meu irmão. Olha a água aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a água. Olha a Leila tirando a água ali, ó. Aí, tirando a água do todo. Pro todo não cair na cabeça da gente. É isso aí, gente. Vida de caminhoneiro é assim. A vantagem que o clima aqui tá bem... Digamos que a temperatura aqui... Deve estar aqui. Um de poucos graus. Uns... Praticamente quatro graus abaixo de zero. Uns dois graus negativos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quantos graus negativos tá aqui. Não dá pra ver. Vinte e nove graus. Olha aí. Sensação térmica de trinta. Olha aí como é que é a temperatura aqui, ó. Às dezoito horas e trinta e oito minutos em Castanhal. Aí, ó. Em Castanhal e a Leila fazendo mais isso aqui, gente. Não impede a gente de fazer a nossa comida, não, ó. Tá? Daqui a pouco a chuva fala. Olha como goteja na nossa cozinha aí, ó. Ó a chuva. Só que aqui, pessoal. Aqui no Pará é assim. Todo dia chove. Tá? Então você tem que marcar o encontro ou marcar as coisas antes e depois da chuva. Como nós saímos lá de Belém e viemos pra Castanhal... A Leila tirou na água. Eu achei que já tinha passado a chuva aqui. A Leila achou que já tinha passado a chuva e a gente não perguntou, né? Só que a chuva não tinha passado ainda. E a gente resolveu fazer a comida. Nossa! Olha a caixoeira. Olha a caixoeira aí. Mas não tem problema. Vai sair a janta? Vai. Vai sair janta do mesmo jeito. Tá cozinhando. Tá cozinhando, gente. Deixa eu ver se eu coloco uma luz aqui pra vocês verem. Ó. Aí a janta tá cozinhando aí, ó. Ah. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Ó. Aí, ó. Só que eu gosto de colocar batatinha no arroz do carreteiro. Então é isso. Tá aí. A dona Leila fazendo... Assim não, né? A dona Leila fazendo a janta, tá? A luz ficou direto em você. Aí sim. Senão a luz fica direto pra ir não ver. Tá? E é isso aí, gente. Parece que já tá passando a chuva. Põe a luz pra mim agora. Então, é isso aí, pessoal. Tá vendo? É assim que a gente faz. Vida de caminhoneiro é assim. É isso aí, gente. Mas quem tava gostosa tava. E a gente passa algum sufoco, às vezes, na BR, mas que tava boa a comida, tava mesmo. Pensa numa comida boa. Às vezes, gente, o negócio no improviso, assim, é muito gostoso, sabe? A gente passa por cada uma, por cada situações. Mas isso no futuro é pra dar risada. Lembra que nós fizemos uma vez também, fizemos uma vez um almoço do Dia dos Pais. Dia dos Pais, abaixo de chuva, lá em Carazinho. Lá em Carazinho. Eu tenho foto disso, sabia? Você tem? Tenho. Vamos mostrar a foto, pessoal? Vamos. Mostrar a foto pra vocês aí, gente. Abaixo de chuva, Dia dos Pais, a gente fazendo uma feijoada. Naquele dia foi você que fez a comida. Isso. Olha a foto aí, pessoal. É, e fui até lavar a louça depois da chuva também. Olha aí, ó. É, gente. Essas são coisas que a gente passa na estrada. São coisas que, na hora, é complicado. Na hora, é ruim, né? Mas depois a gente acaba dando risada, a gente acaba realmente, como eu vou dizer, são brincadeiras sadias, né? São. Como era no passado, que você ia pra escola e quando voltava, caía aquela chuva e você chegava em casa molhado que nem um pinto, né? E você acabava passando na enxurrada com calçado na enxurrada. Calçado na enxurrada. É, brincadeirada gostosa. Isso era muito gostoso. Essa parte da infância é a parte que a gente nunca, nunca esquece. Quem de vocês nunca tomou um banho de chuva, hein? Quando era criança? Diga pra mim aí. Você já tomou um banho de chuva quando era criança? É muito interessante. Olha aí, gente. Estamos chegando aqui na Isoeste. Quando nós estivemos aqui na Isoeste, gente, no sábado, pra marcar a placa, eu perguntei pro rapaz se tinha muita gente na minha frente. Ele disse que poderia ter aproximadamente umas cinquenta pessoas na frente ou mais de cinquenta pessoas, pra ser mais exato, né? É, vamos lá na frente fazer o retorno. É, vamos ter que fazer o retorno, porque pra cá não tem mais vaga, não. Discutia pra mais de cinquenta pessoas. Hoje que a gente vai ver bem ao certo, né? Né? Então ele não disse exatamente quantos. Aí, só que daí eu perguntei se estavam saindo muitas cargas. Ele falou, ó, tá saindo bastante. Falei, ah, mas quantas? Seis, sete por dia? Oito por dia? Ele falou, não, tá saindo em torno de quinze a vinte cargas. Aí eu perguntei quantas chamadas tá tendo. Ele disse que tá tendo duas chamadas. Tá tendo uma chamada. De manhã, às nove horas da manhã, que é o horário que a gente tá vindo agora, na chamada, pra das nove horas da manhã. E disse que tá tendo uma chamada também às duas horas da tarde, tá? Então a gente veio agora pra chamada das duas da manhã. Das nove da manhã. É, meu Deus do céu, tô perdido. Pra chamada das nove da manhã. A gente veio e vamos ver em que lugar que a gente tá e vamos ver em que lugar que a gente vai ficar pra chamada das duas. Pelo que ele me falou, como tá saindo bastante carga, a gente não vai ficar muito tempo não, tá? É, coisa de uma semana, quinze dias. Então vai ser mais rápido. Agora esperar o preço pra aliviar aqui. Agora o trânsito tá pesado. Vocês viram a quantidade de caminhões que tem ali, gente? Tava abarrotado de caminhões, hein? Então daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vai ver, pessoal, em que lugar a gente vai ficar, tá? E quantas pessoas serão chamadas hoje de manhã. Tá ok? Bom, pessoal, o marinheiro tá voltando da primeira chamada da 10 West. Desde sábado que a gente deixou o número da placa. A primeira chamada foi agora, hoje, segunda-feira, às nove horas da manhã. E ele foi lá, agora ele tá vindo de lá. Vamos ver as notícias. Vamos ver as notícias. E aí, pessoal. Quais as notícias? Ah, a notícia é que não tem chamada hoje de manhã. Ah. Tem 44 pessoas na nossa frente. E não tem chamada hoje de manhã. Só as duas horas da tarde. Então hoje, as duas horas da tarde, nós vamos ver que posição que a gente vai ficar. Mas é isso aí, galera. Só pra passar pra vocês a posição, né? Agora a Leila vai mostrar pra vocês a quantidade de caminhões que tem aqui. Enquanto isso, gente, a gente vai resolver alguns probleminhas aí no caminhão. Dá uma ajeitadinha. Dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha lá. Agora deixa eu usar o cinto. Não, deixa a Leila usar o cinto. Deixa eu segurar aqui. Olha aí a quantidade de caminhões que tem, gente. Pensei que minha posição era mais distante. É, sábado ele falou que tinha mais de 50 na minha frente. Agora ele já disse que tem 44. 44 não é tanto. Se tiver saindo 20 cargas por dia, dois dias, terceiro dia a gente pega a carga. Mas hoje de manhã já não teve chamada? É, mas vai ver que não tem chamada, que vai ter todas as chamadas na manhã, na tarde, né? Vamos pra melhorar aí. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar e vamos ver. E aqui a gente já sabe que aqui o carregamento é assim, é mais sossegado, é mais tranquilo. Mas o importante é que tá na fila e quando chegar na tua vez, é só você torcer. É só torcer pra que tenha a carga que você queira, né? É um lugar que você gostaria de ir. Também ficar tantos dias esperando pra pegar a carga pra onde você não quer ir, também não adianta, né? Então, é isso aí, galera. Vamos andar, vamos dar uma ginadinha pro ovo. Vamos embora. Dá uma aquecida nesse motor, porque é tantos dias parado, andando um pouquinho. Aí não esquenta e começa a faltar bateria, começa a faltar as coisas, né? Bateria pra geladeira interclima. Pra geladeira, né? No caminhão, não. É, gente, depois que a gente fez aquelas mudanças todas de bateria ali. Um alternador maior, duas baterias utilizadas. Aí ficou melhor, nunca mais tive um problema em ficar sem bateria na estrada. É isso aí, gente. O que eu queria mostrar pra vocês era isso. Então, vamos se despedindo por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe!